E eu entrei aqui, Sônia, falando que essa história do calabreso cresceu demais. Foi. Né? Que tudo calabreso agora, quando o Davi sair, tem a grande marca aí do calabreso. Mas nós já tínhamos os calabresos originais aqui do lado de fora. E eles gravaram um vídeo pra gente, Sônia, reivindicando. Por quê? E aí eu não sei se quando o Davi sair da casa vai poder trabalhar com calabreso, alguma coisa. Divide, não. Eu acho que ele vai ter que negociar. É, negocia. Davi que puxou o negócio. E aí eu fiz contato com essa pessoa e falei, explica você mesma no vídeo pra gente. Primeiro a sua visão do jogo, pra quem que você tá torcendo, como é que tá. Mas se o Davi é um calabreso de verdade, um autêntico calabreso ou não é, e se ele vai poder mexer com essa história depois do jogo. E aí eu quero saber o que vocês vão achar aí com esse vídeo. Tá bom, vamos lá. Gente, eu posso agora declarar a torcida do BBB. Eu adoro o Davi. Maravilhosa. Eu tenho certeza que ele vai pra final. Ele é um cara do bem, coração bom, de verdade, carismático. Ele tá na final com certeza. E não só ele também, no meu coração. Cunha tá na final também. Brasil! Gente, Brasil do Brasil! Eu corro do rapaz. A Bia também tá. E são brasileiros que são guerreiros. São autoastral. E eu acho que, de verdade, a gente se identifica, sabe? Assim, você sente uma sensação de eu seria amiga deles. O convívio deve ser um pouquinho difícil. Brasil do Brasil! A Bia também acho que, às vezes, deve ser difícil um pouco o convívio com ele. Mas, com quem que não é difícil, né, gente? A gente, às vezes, briga com a nossa família. Não quer passar o Natal junto. Ah, todas as coisas acontecem. Mas, enfim. E como? A gente tem que ter empatia. A gente tem que ter respeito e carinho. E a minha torcida tá aí pros três. Quero ver essa final! Brasil! Ah, tá vendo? É viciante. História de calabrezo. Calabrezo. Eu vim esclarecer. Sabe quem que é calabrezo? Meu marido. Ele é o verdadeiro calabrezo. Então, ele não está confinado. Ele não pode entrar no BBB e falar, só um minutinho. Ah, uma coisa boa. É um cara legal. Carinhoso. Divertido. Picante. Gostou. Eu vou fazer propaganda também. Ah, sinceramente, um beijo muito carinhoso pra Sônia e toda a galera bárbara. Boa tarde a sua, de verdade. Obrigada pelo carinho de sempre. Brasil! E vamos correr no Rapa junto. Brasil do Brasil! É o nosso Cate BBB. Gente, que valioso isso, Lombianco. Maravilhosa. Eu rio mais com esse quadro e do BBB todo. Ah, gladiou também. Teve até a imitação da Sônia de novo, né? Ela não deixa passar. Não, 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 não. A gente tinha que falar com a Dani Calabrezo. Vai ser muito legal. Dani, maravilhosa. Maravilhosa. Eu queria muito agradecer... Dani Calabrezo, eu só podia falar do Calabrezo, né? Eu queria muito agradecer o marido da Dani, o autêntico Calabrezo, o Richard. A gente estava aqui em contato comigo, ajudou a ouvir com a Dani. Obrigado mesmo. Foi o nosso Cate BBB de hoje, né? Foi, foi mesmo. Cate BBB de hoje. Mas gostei do pódio dela, né? É, não. É um pódio muito empático. Davi, Isabelle e Bia? A Bia, eu acho que ela vai para a final, com toda certeza. Alegreti, sai daí. Eu não aguento ela, mas ela é uma menina guerreira, boa. A gente sempre fala isso aqui, eu só quero distância, meus ouvidos agradecem, mas eu acho até justo ela chegar lá, né?